Eu vou ter essa luta profissional de 5 rounds de 3 minutos por 2 distâncias. Luta profissional de 5 rounds, 5 de 3 minutos por 2 distâncias. Depois vamos ter a final do GP, Danilo Rodrigo versus Gabriel Farias. Vamos lá, Danilo está no primeiro round. Esse grupo está começando meio que no Sabay, se estudando. O GP está começando a acelerar. 2 minutos. Vamos ver... Vamos ver... Bom, bom, para ver se foi melhor no play-inche. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. 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 Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Vamos lá então, segundo round. Bom, bom. Bom, bom, bom. 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 Bom. Bom, bom. Bom, bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa! 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 Aplausos 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 Baita luta Vamos lá pro quarto round Obrigado. 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 Aí, foi muito bacana. Beleza. Obrigado, João. Obrigado, Miguel. Fazendo boas apresentações também. Obrigado. 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 Boa noite. 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 Boa noite.